olá amigos tudo bem que de início é mais uma forma mais um teste de forma né da viola caissara agora tô pegando esse modelo aqui que é o modelo de uma viola antiga aqui que era do seu saudoso genaro mendonça e vou fazer a partir desse modelo aqui então já desenhei um pré gabarito onde eu vou cortar ela já determinei mais ou menos onde vai ser aqui onde vai ficar roseta enfim e e agora trabalhar em cima dela esperando a melhor sonoridade né dessa viola essa viola maravilhosa que a viola caissara então agradeço seu like e se puder compartilhar me ajuda demais grande abraço e viva a viola